Delegada, vocês trabalhavam com duas hipóteses, descartaram uma. Como é que se chegou a essa conclusão e o que já se sabe em relação a motivos? A Polícia Civil trabalha de forma ininterrupta, no caso, desde o desaparecimento da menina no domingo, posteriormente com o encontro do corpo da menina, com os golpes de faca, passamos a trabalhar também com o motivo passional, depois reunindo também outras oitivas na Delegacia de Polícia, de testemunhas, imagens também coletadas em São Francisco de Paula, em Canoas. Representamos pela prisão temporária, é um suspeito que nós temos. Outros atos de investigação serão realizados, precisam ser compilados para compor o inquérito policial. Então a gente trabalha com esse suspeito agora, a Polícia Civil trabalha com afinco desde o momento do conhecimento dos fatos. Perícia também precisa... Delegada? Supostamente sim. Delegada, quem tem esse suspeito? O que se pode falar sobre ele? Qual foi a motivação desse crime? Nós trabalhamos com essa hipótese patrimonial e também trabalhávamos também com a questão passional. Mas diante dessas circunstâncias colhidas, mais recentemente, a gente trabalha com uma hipótese de latrocínio. Essa é a linha de investigação e é esse suspeito que nós temos. Outros atos de investigação precisam ser feitos. A razão pela qual se representou nesse momento pela prisão temporária, por acreditar que é o recurso nesse momento mais adequado. E outras questões, a gente trabalha comprometido nisso, a Polícia Civil, tanto do Departamento de Polícia do Interior e Metropolitano, para solucionar o caso de forma mais rápida possível. Isso aí é uma resposta que a gente quer, de forma mais rápida, passar aí para a família da menina, merecedora dessa nossa resposta, e a sociedade também. Por que ele cometeu esse crime no caso? Por que ele quis roubar o carro da vítima? Nós, ou por esse motivo patrimonial, para saudar dívidas, talvez, é uma linha que nós temos, mas ainda, como eu disse, o fato aconteceu no domingo, a gente precisa ainda de outros dados, não é uma questão definitiva que seja para saudar dívidas, não tem ainda um motivo, pessoal. Não temos também conhecimento disso por hora, tá, pessoal? O que você sabe sobre ele lá na cidade? O delegado, ele trabalhava, as pessoas conheciam ele, o que você sabe dele? Não temos conhecimento que ele...